E aí, pessoal, tudo bom? Vamos lá. Mais uma questãozinha, né? Deixa eu aqui apresentar ela pra vocês. A questão de oxirredução. Também uma questão muito básica, viu? Ele colocou aqui pra gente. Olha que legal. Ele deu assim. Peças e máquinas feitas de ferro sofrem oxidação e com o tempo acabam se deteriorando. O produto dessa oxidação é chamada ferrugem, que é causada pela oxidação do ferro metálico na presença de oxigênio e água, de acordo com a equação. Aí ele dá uma equação, pessoal, muito básica, né? Ferro mais oxigênio, produzindo quem? Com água, né? Produzindo o hidróxido ferroso, tá certo? FeOH2. Aí ele lhe pergunta qual o estado de oxidação do elemento ferro nas espécies do elemento sozinho ferro e na base. Então, veja. Pessoal, presta atenção. Qualquer elemento sozinho, a sua carga é zero. Porque ele nem tá ganhando, nem tá perdendo elétron. Nem tá tendendo a ganhar, nem tá tendendo a perder. Ele tá sozinho. Então, com isso, você já eliminava várias alternativas. E agora? OH. OH é menos um hidróxido, né? Então, aqui, ó, duas vezes menos um, menos dois. Pra dar zero é mais dois. Por que pra dar zero, Guga? Porque se alguém perde, alguém ganha. Então, a resposta é da questão letra D. Lembrando que em oxirredução, quem perde, fica positivo, né? Quem ganha, fica negativo. Já que elétron é uma carga negativa. Tranquilo? Calma. Gostou? Segue o canal. Beijo. Valeu, pessoal.